Fala galera, aqui é o Bucky e sendei mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje é falando aí do filme de Kimetsu no Yaba, a segunda temporada. Muitas pessoas estão perguntando se eu já assisti, se eu já vi em japonês, se eu já vi em inglês, se eu já vi legendado. Eu estar respondendo a todas essas perguntas nesse vídeo, desse filme maravilhoso aí, que saiu aí dia 16 de outubro nos cinemas japoneses. Beleza? Então fica até o final, deixa aí seu likezão, compartilhe com todos os seus amigos e também galera, se inscreva aí no canal. A minha meta é bater aí 10 mil inscritos aí, para assim ajudar a todas as outras pessoas também que tem um canal e está iniciando como eu, para eu estar divulgando. Quando eu bater 10 mil inscritos, todos os inscritos do meu canal aí, eu vou estar divulgando. Beleza galera? Então, bora começar. Galera, como todos sabem, saiu dia 16 de outubro, aí o filme de Kimetsu no Yaba, a segunda temporada. Nos cinemas japoneses, sendo assim esgotados todos os ingressos e sendo assim algo histórico aí em bilheteria. Também no momento que vive aí o mundo, no caso sobre a pandemia, mesmo assim o anime foi um sucesso. Na verdade o filme do anime foi um sucesso. E muitas pessoas perguntam, Bucks, você já assistiu? Galera, eu já assisti partes do filme e está muito interessante. As maiores partes que eu assisti aí é de Hengoku vs Akasa. Que essa luta está muito interessante. E Akasa é a Lua Superior 3. E a história dele é muito interessante. Estou preparando aí um vídeo galera, sobre a história aí desse personagem que é muito, 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 muito interessante. Então assim galera, no caso só tem em japonês. Eu poderia aí trazer partes aí, no caso do filme, para vocês estarem vendo. Mas só o que acontece? Estão tomando muito strike por conta disso. Por conta de estar postando aí partes do filme de Kimetsu no Yaba. O que eu pensei? Se eu conseguir juntar todas as partes aí do filme, eu consigo montar e deixar, digamos, o filme montado. E fazer aí, no caso, digamos, entre aspas, um canal fake. E só para postar o filme, para vocês todos assistirem. Então eu crio aí um link na nuvem e compartilho com todos vocês. Mas com isso galera, obviamente eu preciso de likes, de compartilhamento e de inscrições. Porque isso dá muito, muito trabalho. Beleza? Então conto com a ajuda de todos vocês galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.